Oração do dia 11 de maio. Queridos irmãos e queridas irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Orações de Cura. Reunimos-nos hoje, nesta manhã abençoada, para levarmos nossos corações em louvor e gratidão ao nosso Pai Celestial. Que a sua glória brilhe sobre nós e encha nossos lares com a sua presença amorosa. Agradecemos, Senhor, por este novo dia que nos concedes, repleto de oportunidades e bênçãos. Que teus olhos misericordiosos nos vigiem e tua mão protetora nos guie por caminhos de alegria e paz. Louvamos teu nome, pois és a fonte inesgotável de amor, sabedoria e esperança. Nesta manhã, Pai, pedimos que renove nossas forças, acenda em nossos corações o fogo da fé e nos fortaleça para enfrentarmos com coragem os desafios que porventura surjam. Que tua graça esteja conosco, iluminando nossa jornada e nos capacitando a sermos testemunhas vivas de teu amor. Agradecemos, Senhor, pelas nossas famílias que nos abençoam, pelos amigos que nos apoiam e pela comunidade de fé que nos sustenta. Que teu favor repouse sobre nossos lares, unindo-nos em laços de amor, compreensão e solidariedade. Nesta manhã, Pai, pedimos que tua paz guarde nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus. Que tua alegria seja nossa força e tua presença nosso refúgio. Senhor Jesus, nós te invocamos nesta manhã. Vem, Filho de Deus, habitar em nossos corações e encher-nos com tua graça e teu amor. Que tua luz brilhe em nossas vidas, dissipando as trevas do medo, da dúvida e da incerteza. Jesus, tu és nossa rocha inabalável, nossa fortaleza e nosso Salvador. Confiamos em ti, pois sabemos que teu poder é maior que qualquer adversidade. Guia-nos, Senhor, em teus caminhos de justiça e verdade, para que possamos viver de acordo com tua vontade. Pedimos, Jesus, que teu amor nos inspire e nos fortaleça. Concede-nos a sabedoria para escutarmos tua voz em meio ao ruído do mundo e a coragem para seguirmos teus ensinamentos, mesmo quando os caminhos parecerem difíceis. Senhor Jesus, tu és nossa esperança, nossa fortaleza e nossa alegria. Queremos estar cada vez mais próximos de ti, pois somente em ti encontraremos a paz que o mundo não pode nos dar. Que tua presença nos envolva e teu amor nos transforme, a fim de que possamos refletir tua imagem em tudo o que fazemos. Que a bênção de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco agora e sempre. Que sua mão amorosa nos guie, sua sabedoria nos ilumine e sua proteção nos cubra, para que possamos seguir em frente com fé, esperança e amor. Queridos irmãos e irmãs, que a bênção do Senhor esteja sobre vocês e suas famílias agora e sempre. Que a certeza do seu amor, da sua provisão e do seu plano perfeito nos guie e nos fortaleça nessa jornada. Continuemos seguindo seus passos, confiando em sua sabedoria e sua proteção. Se você deseja receber mais mensagens de esperança e encorajamento como esta, inscreva-se em nosso canal e junte-se a nós nesta caminhada de fé. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus, o Senhor da esperança. Amém. Amém.